Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor Acha que é só mexe ficar, ficar, ficar e se enrolar Não se botar do coração, de quem não merece sofrer Não ficar solitado de mão em mão, assim eu por você Pode chorar, mas eu não gosto pra ser Pode chorar, você não pode comer ser Pode chorar, você se lembra, mas eu chorei por você Pode chorar, mas eu não gosto pra ser Pode chorar, você não pode comer ser Pode chorar, você não soube, mas eu cheguei por você Quase que acabo com a minha vida Você me pode entender o que é amor Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amar Amém. Amém.